A terceira edição do SESI Conecta Saúde ocorre até amanhã aqui em Porto Alegre. O evento acontece em formato híbrido, debate sustentabilidade, produtividade e saúde no trabalho. A ESG está em alta no mercado. A sigla em inglês significa as práticas sociais, de sustentabilidade ambiental e de governança nas empresas. Em todos esses temas há uma pauta em comum, a saúde. E é justamente isso que se discute por aqui. A gente entende que saúde é tão estratégica, porque a saúde impacta o meio ambiente. O nosso estilo de vida impacta o meio ambiente e o meio ambiente impacta a saúde. E o que mais a gente traz nesse evento e para a discussão empresarial é que a saúde precisa ser uma pauta estratégica. Ela precisa estar na governança, ela precisa estar nos conselhos, ela precisa ser pauta do CEO, do presidente, das grandes lideranças das empresas. O SESI Conecta traz ao palco especialistas de várias partes do país aqui para o Rio Grande do Sul. O foco é refletir as questões de saúde no mundo dos negócios. O Fernando tem experiência como gestor nos principais hospitais de Porto Alegre e São Paulo. Ele foi o primeiro palestrante neste ano e destacou as novas tendências da área. As empresas têm que começar a pensar como elas estão gerindo, como elas estão ajudando a gerir a saúde dos seus beneficiários, seus colaboradores e dos dependentes. Organizando o sistema de atendimento, buscando parceria com hospitais de maior resumibilidade, buscando um plano de saúde que também olhe para a promoção e para a prevenção, não só para atender quando a pessoa está doente. Nós temos que fazer um trabalho importante para que menos pessoas fiquem doentes. Essa é a terceira edição do evento, que começou em plena pandemia, 2021, de forma online. Agora, o presencial já é possível, aqui no Teatro do SESI. Mas como a ideia é alcançar o maior número de pessoas possível, as palestras são transmitidas para todo o Brasil. Este ano a gente consolida o modelo de saúde integral. Esse modelo que coloca a pessoa no centro, olhando para uma lógica de longevidade produtiva, onde as pessoas vivam mais, mas sejam produtivas, sejam saudáveis. Então, quanto mais pessoas assistirem, quanto mais pessoas forem sensibilizadas, mais efeito esse evento acaba tendo. O evento ocorre até amanhã e conta com 11 palestrantes. Pelo site do evento, é possível acompanhar a programação.